Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou, hoje confirma Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Até teus inimigos vão ter que dar glória Olha por quê Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me ver assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não me imagina que fui humilhada Até quem me amava me deixou sozinha Jogada Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Até teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Até teus inimigos vão ter que dar glória Até teus inimigos vão ter que dar glória Olha por quê Porque ainda vão ouvir Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Até teus inimigos vão ter que dar glória Olha aí Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Até a próxima